Cavaleiros Cavaleiros Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro, mas seu coração é meu Foi naquele bar que eu tive a certeza Quando você me viu caiu o copo de cerveja Você disfarçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Pede a conta pro garçom Invente uma desculpa e liga pro seu ex Conversa que tá com saudade De fazer amor comigo outra vez Pede a conta pro garçom Invente uma desculpa e liga pro seu ex Conversa que tá com saudade De fazer amor comigo outra vez Conversa que tá com saudade Conversa que tá com saudade